Oi, galerinha da Escola Céu! Tudo bem com vocês? Esta semana vamos comemorar a Páscoa. A Páscoa é uma data muito importante comemorada pelos cristãos. Iremos apresentar três visões de como comemoramos a Páscoa. Tudo bom, meninas? Hoje vamos estar falando sobre a Páscoa. Esta semana está se celebrando no mundo todo a Páscoa. E a gente, como Testemunha de Jeová, eu, no meu caso, como Testemunha de Jeová, e mais de oito milhões de Testemunhas de Jeová através do mundo, estaremos celebrando hoje, terça-feira, depois da posta do sol, a celebração que Jesus instituiu. A última noite antes dele morrer, ele reuniu seus doze apóstolos e deu especificamente algumas coisas que deveriam ser feitas naquela noite. Aqui na mesa temos a representação do pão, que não mais que farinha de trigo e água. A gente amassa, estica ela e coloca no forno para assar. Essa massa não tem nenhum outro complemento, quer dizer, não tem sal, não tem levadura. Por quê? Porque esse pão representa, na realidade, o corpo perfeito de Cristo que foi dado por cada um de nós. E aqui temos um cálice. À noite vamos abrir o vinho e colocar no cálice o vinho tinto, seco de mesa, também sem aditivos, meninas. Por quê? Esse vinho representa o sangue de Jesus perfeito que foi derramado por cada um de nós. Então a gente, nós como testemunhos de Jeová, levamos ao pé da letra isso porque sabemos que é muito importante esse sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Se a gente não acreditasse no que Jesus fez e fizéssemos isso, nós não estaríamos mostrando gratidão por esse grande privilégio e esse prazer de Ele ter dado a vida por cada um de nós. E seguimos também aquilo que Jesus pediu ali no livro de Lucas, capítulo 22, 19. Eu vou ler para vocês e falo assim, ó. Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo, Isto representa o meu corpo que será dado em benefício de vocês. Persisto em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo a respeito ao cálice depois de terem tomado a refeição, dizendo, este cálice representa um novo pacto com base no meu sangue que será derramado em seu benefício. Então, meninos, esses dois emblemas, a gente observa eles e tem grande respeito por eles. Mas não todos comemos ou bebemos do cálice ou comemos do pão. Por quê? Porque a gente sabe que Jesus fez um pacto com um pequeno rebanho. E a Bíblia menciona que só aquelas pessoas que reinarão com Cristo nos céus é a que participam desses emblemas. Aí, então, a gente se pergunta, e que esperança temos para as outras pessoas? Não todos vão viver no céu. A Bíblia dá a esperança de viver aqui na terra, em um paraíso na terra, com pessoas perfeitas, que serão reinadas por Cristo Jesus. Então, vai ser muito bom, nessa noite de terça-feira, depois da posta do sol, a gente lembrar novamente de que esse sacrifício que Jesus fez é para todos nós e que todos temos o privilégio de poder viver no futuro, nesta mesma terra, mas convertida num paraíso. Muito obrigado e espero que vocês hajam entendido melhor. O que os cristãos pensam sobre a Páscoa? E você, como assembleano, o que você pensa sobre a Páscoa que é comemorada? E aí, gente, para nós cristãos, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que Cristo é nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Nós acreditamos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Para nós, a Páscoa representa a ressurreição de Jesus. Nós acreditamos que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas Jesus, lá na cruz do Calvário, ele uniu o homem a Deus, quebrando a inimizade que existia, tudo isso por meio do seu sangue. Quando nós lembramos da Páscoa, nós não lembramos que Jesus morreu, mas lembramos que ele ressuscitou. Pois, se ele ressuscitou, a nossa fé é verdadeira. Se ele ressuscitou, ele prometeu nos buscar e ele em breve voltará para nos levar para as mansões celestiais. Se ele ressuscitou, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando nós lembramos da Páscoa, nós ficamos felizes e alegres em saber que Cristo nos purificou dos nossos pecados e que um dia ele nos levará para a glória junto com ele. Então, a Páscoa, para nós, é a ressurreição de Jesus Cristo. Todo aquele que crê está salvo, porque crê no sangue do Filho do Homem que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso nós somos felizes, porque ele ressuscitou e nos purificou de todo pecado. O que a Páscoa representa para mim, para a minha religião? Eu sou catônica e a Páscoa, para mim, representa a passagem. Uma passagem, o significado de Páscoa é passagem, né? É da morte para a vida. Então, a gente tem esse significado na nossa religião, que a Páscoa é a passagem da morte para a vida. E também é um momento de refletirmos que Cristo morreu para nos salvar, né? E que, através disso, temos sempre a esperança de conquistar o perdão em Deus, né? De assumir nossos pecados, né? Pedir perdão para, assim, tenhamos a salvação eterna, né? Para a nossa religião, nós comemoramos a Páscoa... Na verdade, nós nos preparamos para a comemoração da Páscoa tempos antes, né? Se eu for falar aqui, vai demorar um pouco, muito, né? Mas é toda uma preparação. Tem um período chamado claresma, que é um período de 40 dias. Antes da quinta-feira, antes de uma quinta-feira que antecede ao domingo de Páscoa, que é um momento de penitência, de jejum, de oração e de reflexão, tá, pessoal? E tem também o domingo de Ramos, que é um domingo que antecede ao domingo de Páscoa, um domingo antes do domingo de Páscoa. O domingo de Ramos, ele representa o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, né? Ele foi recebido pelas pessoas, né? Que as pessoas estavam segurando galhos de Ramos, algumas folhagens, abanando, e essas pessoas entoavam, né? Elas diziam, Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa foi a saudação que Jesus recebeu ao entrar em Jerusalém. E a partir desse dia que acontece toda a trajetória de Jesus até o Calvário, né? Até o dia de sua morte, que foi três dias antes da sua ressurreição. E isso é celebrado em uma sexta-feira, né? Que também chamamos de Sexta-feira Santa, que é o dia em que nós católicos, né? Os católicos, eles se recolhem para refletir sobre esse dia com jejum e oração, né? Que nos lembram o dia em que Jesus foi morto, foi crucificado e foi sepultado, né? E a partir de então surge a esperança. Qual esperança? A esperança de Jesus ser ressuscitado. Foi o que aconteceu no domingo de Páscoa, após três dias. Ele foi ressuscitado, deixando no povo, deixando em nós a esperança de que podemos ter sempre a salvação, podemos sempre nos reconciliar com Deus. Tá bom, pessoal? Esse é o significado da Páscoa para mim. Tentei ser bem clara, bem rápida. Espero que vocês tenham entendido, né? E esse é o meu, a forma que eu comemoro a Páscoa na minha religião. Tá bom? Beijo, tchau. Estou com saudade de vocês. Viram que informações interessantes? Independente de como você comemora, queremos desejar a todos vocês Feliz Páscoa! Tchau, tchau.